Onde está o seu foco? No problema ou na solução? E se eu mostrar a você que nenhum dos dois pode ser o ideal? Vem comigo para descobrir uma abordagem alternativa com o potencial de trazer resultados muito mais rápidos. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholev, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. O link para ele está aqui embaixo na descrição. Todas as semanas eu trago vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardil.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholev ou pelo termo O Guia Tardil. Se você gostar disso aqui, curte, compartilhe e comenta. Assim o canal cresce e eu poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Você já deve ter percebido a essa altura que eu gosto de pegar alguns conceitos e jargões amplamente difundidos e subvertê-los, trazendo uma perspectiva diferente. Talvez nada supere a máxima que eu tenho ouvido tanto nos últimos 20 anos, que deve se focar na solução e não no problema. Quando um problema surge, ficamos tão preocupados com o que está acontecendo ou pode acontecer que esquecemos de todo o resto. Somos configurados, desde a época da savana, há mais de 100 mil anos, a evitar aquilo que pode nos prejudicar ou trazer prejuízo. É um comportamento ligado à autopreservação que traz vantagens e que pode disparar uma reação de luta ou fuga instintiva. De lá pra cá, evoluímos bastante e hoje temos o poder da consciência, da racionalidade, da imaginação e da criatividade. Evitar algo que pode nos ferir é um comportamento totalmente válido. Mas se ficarmos presos na emoção e no pensamento que gira em torno do problema ou causa, dedicaremos pouco para resolver a questão. Então, aqui entra a máxima de não focar no problema, mas na solução. Só que existem várias implicações dessa afirmação e eu quero compartilhar duas que eu considero super importantes com você. A primeira tem a ver com o fato de que o ser humano é um ser social. Nós somos, em grupo, muito mais do que a simples soma das partes. Eu ouvi centenas de vezes uma frase que eu tenho certeza que você também já ouviu. Não me traga problemas, me traga soluções. Pois é. Numa cultura onde esse conceito é forte, as pessoas deixam de compartilhar seus problemas. Por mais que tentem focar na solução, estão se abraçando sozinhas a um problema que poderia ser resolvido em conjunto. Com o tempo, as pessoas começam a desenvolver o medo, o receio de compartilharem problemas e serem julgadas como incapazes de resolver suas próprias questões. Aqui, coloco o seguinte argumento. O que é que você acha que é mais eficiente? Um grupo de pessoas pensando e criando uma potencial saída juntas, ou um indivíduo tentando sozinho com medo de trazer o problema à tona? Nossas melhores chances são sempre através do grupo e da cooperação. Já a segunda está relacionada ao processo e à execução. Quando ouvimos para focar na solução e não no problema, criamos uma dicotomia em dois extremos, sendo um totalmente indesejável e outro perseguido. Agora perceba como o problema está no passado e a solução no futuro. Ninguém consegue reviver o passado e o futuro é construído pelo que é feito no presente. Então façamos um exercício mental. Um problema surge de condições no passado e é o seu estado atual. A solução é o estado desejado através de uma série de ações que você faz no presente e que potencialmente levarão à extensão do problema. Se queremos resolver qualquer coisa, podemos idealizar as seguintes etapas, por exemplo. Entender o passado e aprender com ele. Idealizar uma solução, executá-la, verificar se a questão foi resolvida e se não foi, corrigir o rumo, voltando à idealização. Adivinha qual a etapa que toma mais tempo e está sujeita aos maiores desafios? É a execução. Para melhorar esse entendimento, eu vou contar uma metáfora. Você pega uma lanterna bem potente e liga no escuro. Tudo aquilo para o qual você aponta a luz fica totalmente claro. Você vê perfeitamente o que está dentro do foco de luz. Só que a clareza da luz cega a sua visão periférica para todo o resto que não está iluminado pelo foco. Esse é o efeito colateral que o foco absoluto na solução pode trazer. Sem entender o problema e o que aconteceu no passado, dificilmente a gente consegue chegar numa solução adequada. A análise do que deu errado, feita por várias pessoas, é certamente mais eficiente do que a análise realizada por apenas um indivíduo. A solução idealizada por várias pessoas tem chances de ser mais rápida e bem mais eficaz do que uma idealizada por um indivíduo sozinho. Depois que o passado foi analisado à procura de pistas e uma solução é criada, o foco deve estar na execução, etapa que consome mais tempo, para ter a certeza de que as ações desempenhadas estão adequadas ao plano em que o objetivo será alcançado. Então, eu quero finalizar com um alerta. Quando ouvir a frase foco na solução ou qualquer outra frase de efeito, evite agir no automático e considere tudo o que levou você ao momento presente. Compartilhe, peça ajuda, crie uma solução em conjunto. Se você for um líder, ao invés de escorraçar quem chega em dificuldades, saiba escutar aqueles que trazem problemas para você e trabalhar em uma equipe em busca de uma saída. A partir daí, ponha em prática e foque no plano, na execução. E lembre-se, compartilhar e cooperar não implica na perda de autonomia, implica na construção de relacionamentos saudáveis. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e até a próxima!